Saí de casa logo de manhã Era só pra limpar o chão Ela estava pelada, pelada Como neném, como neném Ela estava pelada, pelada Com cara de safada Ela estava pelada, pelada Como neném, como neném Ela estava pelada, pelada Com cara de safada Ei, trancou a porta e olhou pra mim Não me deu as consequências Sem o top, sem a legir Me puxou pra cima dela Quando minha senhora me chamou para o quarto dela E eu pensei que era só pra limpar o chão Ela estava pelada, pelada Como neném, como neném Ela estava pelada, pelada Com cara de safada Ela estava pelada, pelada Como neném, como neném Ela estava pelada, pelada Com cara de safada Ai meus filhos, não tem nada pra comer ou patroa A minha esposa, não tem nada pra comer ou patroa Preciso tanto deste emprego, pra poder subir na vida Preciso tanto deste emprego, pra sustentar minha família Ela estava pelada, pelada, como neném, como neném Ela estava pelada, pelada, com cara de safada Ela estava pelada, pelada, como neném, como neném Ela estava pelada, pelada, com cara de safada Ai como passou, como passou, ai ué, ai ué Ai como passou, como passou, ai ué, meu Deus